GQ pra gente brincar, então desce pro play, você vai gostar Doei, vou mapimentar, quero ver descer, até o pai cansar Você quer pula, pula, só vai ter uma regra Se apegar não dura, usar que não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela Se você tá no pig, usar que vai te pegar Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim, meu esposinho Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Gostei, então vou ficar Já apimentei, vou deixar queimar Dancei, quem me vê brinca E se eu descer, cê vai aguentar Você quer pula, pula Eu quero pega, pega Se apegar não dura Anitta não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela E se não para, não para, que esse para já era Quem entra na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Vem que eu tô preparada Quem entra na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Sabe dessa parada, depois joga na minha cara e fecha Sabe dessa parada, depois joga na minha cara e fecha I'm a beast, shopping on the beat Hoes in my sheets, I ain't getting no sleep On me, I'm who you wanna be Bounce on the meat, I get girls by the fleet Baby, touch those hoes Slime slow, strip ho, bring it up though Drop low, fo sho, booty round no I'm a dog, caught up pound, dog pound hoe I just wanna see you go Sabe dessa parada, depois joga na minha cara e fecha Sabe dessa parada, depois joga na minha cara e fecha Sabe dessa parada, depois joga na minha cara e fecha